Galera, nos últimos dias a gente teve o lançamento de um novo jogo exclusivo para Nintendo Switch chamado Astral Chain. Esse jogo, desenvolvido pela Platinum Games, já está envolvido numa polêmica gigante. E assim, aqui na Central a gente sempre apoia os consumidores no caso de reclamar por algo de algum jogo, alguma microtransação safada da empresa, alguma postura errada de algum desenvolvedor. E galera, o Astral Chain está levando um hate gigantesco do público dos jogadores, principalmente de outras plataformas, só que é por um motivo tosco, é um motivo ridículo, que não era para estar sendo reclamado, tá ligado? A galera não tinha que estar reclamando sobre isso. E é basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje, então, vamos falar do porquê a galera está puta, está irritada, está com raiva do Astral Chain exclusivo de Nintendo Switch. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, tá? Às vezes o vídeo da noite atrasa um pouco, mas entra no canal que sempre vai ter dois vídeos por dia para vocês, beleza? Bom, galera, então vamos lá. O que está rolando com o Astral Chain? Basicamente é o seguinte, esse jogo, né, que é da Platinum Games, ele tem um combate simplesmente insano, certo? A gameplay está muito da hora, eu vou deixar de fundo uma gameplay para vocês do jogo. E assim, galera, as críticas em volta do jogo estão extremamente altas. Tipo, as notas estão altíssimas por parte da mídia. Quem jogou o game e fez as análises, está dando notas extremamente altas. Eu, particularmente, não compreendo o jogo, eu tenho o Nintendo Switch, aliás, até perguntaram para mim no Twitter se eu ia fazer a análise do Astral Chain. E eu pretendo fazer, mas eu vou jogar depois do Gears 5. Eu recebi o Gears 5 ontem, antecipado, eu já estou jogando, já joguei umas boas horas da campanha. Estou jogando em coop, aliás, com o Sidão do game, então talvez eu até traga ele para fazer a análise do Gears comigo. E depois que eu terminar o Gears, eu vou comprar o Astral Chain e eu quero jogar, porque o jogo está simplesmente insano, exclusivo de Switch. E aí as críticas estão altas, as notas estão altas no Metacritic. Quem fez esse jogo foi a Platinum Games, que é a mesma desenvolvedora, por exemplo, de Nier Automata, que também é um puta jogão, velho. Também fez Bayonetta. Então você já percebe que o combate do jogo deve ser muito bem feito, sabe? Então a Platinum sabe trabalhar com esse tipo de jogo. Inclusive, eu até fico triste de falar da Platinum Games, porque eles estavam fazendo Scalebound. Para você que não sabe, é um jogo que ia ser exclusivo de Xbox One. Era um jogo com uma pegada Devil May Cry, só que, mano, era com dragões, velho. Era muito foda e foi cancelado, infelizmente. Deu uns problemas lá com a Platinum e com a Microsoft, acabou não saindo esse jogo. Mas enfim, explicando para vocês basicamente quem é a Platinum e como funciona o jogo, basicamente. Vamos falar então sobre o Metacritic. Para você que não sabe, o Metacritic é um site de notas. Você tem ali duas classificações. Você tem o nome do jogo. Você tem ali notas de sites, mídias especializadas que postam lá, IGN, GameSpot, por exemplo. E do lado tem a review de User, User Score. Que é as pessoas que jogaram podem ir ali e dar a sua nota. E aí o que acontece, galera? A galera do Astral Chain, que jogou, tá dando nota alta? Sim. Só que tem uma galera putaça, simplesmente porque o jogo é exclusivo de Nintendo Switch. Exatamente. A galera tá brava porque o jogo não saiu pra Playstation 4, não saiu pra Xbox e etc. Então o que a galera fez? Ela pegou e fez o chamado Review Bombing. Review Bombing é basicamente você ir, sei lá, na Steam, no Metacritic e reclamar de alguma forma dando notas negativas ao jogo. Então mais de mil pessoas, mais de 1500 pessoas foram no Metacritic e começaram a dar nota zero pro jogo. Então você vê uma disparidade aí. Por exemplo, você vê atualmente as notas da galera que deu de reviews oficiais, né, de sites. Tá com média 88. Só tem duas notas amarelas e 62 verdes. Ou seja, ninguém deu uma nota negativa pro jogo. No máximo foi uma média ali de 7. E aí você vai no User Score e a nota estava abaixo de 6. Eles conseguiram fazer uma média de 6 no jogo dando um monte de nota zero. Então virou basicamente uma briga esse Review Bombing. Entre a galera que tava dando nota alta pro jogo, pros fãs dando nota alta pra poder não baixar a nota. E a galera hateando pra dar nota zero e fazer a nota do game cair. E aí o que acontece? O Metacritic, atualmente se você entrar, você vai ver que o User Score está com 9. Eles simplesmente deletaram o Review Bombing. Eles deletaram os reviews negativos que estavam fazendo isso por ele ser exclusivo de Nintendo Switch. Então você vê que agora só tem 35 negativos e 1111 positivos e 21 neutros. Que é uma coisa legal a se fazer porque... Não sei se vocês lembram na época da Epic Games Store que ela tinha comprado a exclusividade de Metro. E também a questão do Review Bombing que levou lá na Steam. A galera tava indo na Steam começar a dar nota negativa não pro Metro, o novo, mas pros antigos. Pros jogos antigos da série. E aí começou a cair bastante a nota e a Steam fez o que? Criou um modo lá de selecionar os reviews, né? A nota das pessoas que tava dando por hate. Só porque o jogo era exclusivo da Epic Games Store. O que eu acho sobre essa situação? Qual a minha opinião sobre Review Bombing? Eu acho que é ridículo que não deveria ser feito. Porque se você tá dando a review de um jogo, aquela página, por exemplo, do Metacritic, a página da Steam. Principalmente da Steam. É pra outros jogadores que não comprarem do jogo, que não conhecem o jogo. Ir lá e perceber, né? Se vale a pena ou não. Ver o feedback da galera. E aí você dando um monte de nota negativa. Dando zero pro jogo. Porque ele simplesmente é exclusivo de um lugar. Você tá fazendo uma coisa errada. Eu sou totalmente a favor da reclamação da Epic Games, por exemplo. Eu acho que não tinha que ter exclusividade da Epic Games porque ela não fez aquele jogo. Ela comprou a exclusividade daquele jogo. É diferente da Platinum. E já puxando o gancho, então, o que eu acho sobre a Platinum Games? O que eu acho sobre esse hate em cima do Astral Chain? É ridículo. É tosco. Você não devia fazer isso. Porque se é exclusivo de Nintendo Switch, tem um motivo. Certo? Se a Nintendo tivesse comprado a exclusividade da Platinum, eu concordaria em reclamar. Mas, nesse caso aqui, não é. Porque a Nintendo financiou o Astral Chain. A Nintendo chegou pra Platinum e falou. Platinum, eu preciso fazer um jogo exclusivo. Você tá afim? Eles fecharam o contrato e fizeram o jogo. É como acontece com a Sony. A Sony vai lá, faz o exclusivo. Porque ela bancou e ela vai deixar na plataforma dela ou onde ela quiser. A Microsoft também. Eu, na Central, já falei aqui milhões de vezes e ainda sou criticado por falar isso. Que eu sou contra exclusivos. Eu sou contra exclusivos pelo simples fato, galera, que eu prefiro ter opção de comprar onde eu quiser. Mas eu entendo que o jogo feito pela própria plataforma, tipo, o Xbox fez um jogo exclusivo. O Playstation fez um jogo exclusivo e vai deixar exclusivo na plataforma dele? Eu entendo. Foi eles que fizeram. Eles financiaram. Eu sou mais contra mesmo o exclusivo comprado da Epic Games. Esse aí eu não suporto. Esse aí a gente vai hatear sempre aqui. E aí, após essas reclamações todas, esse review bombing e essa reclamação dos fãs, os desenvolvedores de Astral Chain, principalmente o Hideki Kamiya, que é o desenvolvedor lá fodão da Platinum, ele respondeu essas acusações de que a equipe de desenvolvimento da Platinum, ela odeia jogadores de Playstation 4. Olha isso. Olha onde chegou o nível, galera. A galera dizendo que a Platinum Games odeia o Playstation 4, sendo que ela lançou exclusivamente o Nier Automata no PC e no Playstation 4. Como que ela odeia o Playstation 4? Mano, isso aqui é simplesmente contrato. Eles fizeram um contrato. A Nintendo pagou pra fazer o jogo, vai lá, faz. É o trabalho deles. Simples assim. O Kamiya até fez um tweet, né, respondendo esse jogador, que eles estão simplesmente cumprindo suas obrigações contratuais. Foi exatamente o que eu falei. É simplesmente puro contrato. A Platinum Games um dia pode receber da Sony dinheiro pra fazer um jogo, ela vai lá, vai fazer, vai ser exclusivo. Isso é normal de acontecer. O Scalebound que foi cancelado, como eu falei pra vocês, que eu queria muito jogar, ele era exclusivo de Xbox porque a Microsoft deu dinheiro. Eles não estão sendo comprados depois quando o jogo tá feito. Eles estão comprados antes já do desenvolvimento. Então assim, galera, eu achei isso aqui extremamente tóxico da galera reclamando. Não façam review bombing, galera. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tem pessoas que olham essas reviews e querem saber o que as pessoas estão achando. Principalmente, isso tirando um pouco do Metacritic, principalmente na Steam. E eu ia falar Epic Games, mas ela não tem esse tipo de coisa ainda, né, Epic Games. Mas na Steam, por exemplo, pô, joga o game, dá nota, fala lá o teu feedback, mas não dê hate por causa que ele é exclusivo. A gente pode não concordar com a exclusividade, por exemplo, da Epic Games, mas não chega lá na Steam botando review negativa pra jogos antigos da Epic, sabe? Enfim, galera, eu pretendo pegar esse jogo em breve pra trazer uma análise pra vocês. Eu acho que esse jogo aqui é insano. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica do Astral Chain. E também quero saber se você jogou o game. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever pra receber os próximos vídeos aqui da Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, beleza? Galera, então, tô indo nessa. Valeu, fui.